O meu nome é Carlos Moreira e o nosso projeto é o Immune for Plants. Immune for Plants é uma estratégia de proteção das plantas contra agentes causadores de doenças que tenta replicar aquilo que acontece num ambiente natural, ou seja, aquilo que as plantas já fazem para se proteger, mas potenciar isso. O principal desafio que nós pretendemos responder é a perda de rendimento das culturas, que existe hoje em dia, das culturas agrícolas, por ataques de agentes causadores de doenças. O que nós queremos é, de uma forma mais sustentável e mais amiga do ambiente, tornar as plantas mais resistentes a estes ataques e, dessa forma, aumentar a produtividade das culturas agrícolas. Este projeto é inovador pela nossa estratégia, que é utilizar um resíduo agroindustrial, o bagaço do tomate, para obter moléculas que são ativas e que vão fortalecer a imunidade das plantas, tornando-as mais resistentes contra agentes causadores de doenças. O impacto deste projeto, em termos de sustentabilidade, é seguir uma lógica de economia circular. Nós estamos a pegar em algo que é um resíduo de uma indústria e a valorizá-lo, criando uma nova cadeia de valor que vai, de uma forma, ajudar a aumentar a produtividade agrícola e, por outro lado, resolver o problema da acumulação de resíduos industriais. A importância de sermos finalistas do Prémio do Crédito Agrícola é o reconhecimento do trabalho que nós desenvolvemos aqui, não só na nossa equipa, mas no Instituto como um todo, e que visa utilizar o nosso conhecimento para criar metodologias que resolvem problemas da sociedade, problemas, neste caso, da agricultura e que podem ajudar a aumentar a produtividade e, consequentemente, a reduzir os custos de produção agrícola. A visibilidade também é interessante porque é algo instrumental para nós conseguirmos outras fontes de financiamento. Só tornando-nos visíveis é que nós podemos atrair financiamento externo, que vai permitir que nós continuemos a perseguir este objetivo. Legenda Adriana Zanotto